Calor de vulcão Cozido Sabão Molho de pimenta extra forte Biscoito 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 Eu estou aqui Biscoitinho Aspirador Biscoito 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 Eu vou pro meu trailer tirar uma soneca. Desculpe, meu bem. Segura isso aqui. O meu estômago não aguenta isso. Isso aqui tá uma bagunça. Limpe tudo e tire ele daí. Tranque ele aí. Apague as luzes e diga almoço. Meia hora pro almoço. Por favor, Raul, eu posso lhe dar estrelas. Eu tô jogando.